Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nosso Aviso de sempre. Que todas as atividades, assim, aqui depois eu falo, beleza, né? Que todas as atividades, assim, podem ser gravadas com a autorização restrita, aos fins a que se destina esse time de fistoquim, dá para a farmácia, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, eu proibir a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da gravação da aula de hoje, por favor, me aviso para remover a edição do vídeo, tá? Muito bem, hoje nós vamos continuar o conteúdo sobre os estados da matéria. Então, nós já vimos até o momento da parte de estatística básica, de como a parte inicial, nós tratamos sobre os estados da matéria. Então, na aula passada, nós havíamos falado sobre os sólidos e os líquidos, e hoje nós vamos falar sobre os gases. Então, junto dos líquidos, os gases são classificados como fluidos, ou seja, substâncias que não possuem volume próprio. Então, quer dizer que o volume de um líquido ou de um sólido será aquele do recipiente que o contiver. Uma outra coisa importante dos gases é que eles são sensíveis à avaliação de pressão, ou seja, eles são compressíveis. Embaixo que você imagine o processo de inspiração e expiração, nada mais é do que a compressão e a expansão do seu pulmão, nada mais é do que a compressão ou expansão de ar que sai dos nossos pulmões ou da atmosfera para os nossos pulmões. Então, o ato de inspirar e expirar é um processo de compressão e expansão gasosa. Também, nos gases, em forma geral, são poucas as interações intermoleculares, para dizer, inexistentes, e, consequentemente, nós temos um afastamento molecular muito maior do que nos sólidos ou nos líquidos. Uma outra grandeza que influencia fortemente os gases são, é, a melhor dizendo, é a temperatura. Então, a temperatura tem um fator determinante no comportamento de um gás. Então, quais são algumas características derivadas da temperatura de um gás? Primeiro, as temperaturas de fusão e embulição sempre são abaixo de zero grau Celsius, porque refletem justamente essa baixa interação intermolecular. A pressão de vapor também é característica de um gás, ou seja, uma alta pressão de vapor. Então, o que seria a pressão de vapor? Seria a pressão necessária para você vaporizar o meio. Então, como os gases já são naturalmente gasosos, então a pressão de vapor é muito alta. Então, quer dizer que, quando nós temos uma alta pressão de vapor, significa dizer que esse gás pode, ou esse líquido, ou até mesmo sólido, pode evaporar muito rapidamente. Porque quando a pressão atmosférica é igual à pressão, não é dizendo, a pressão de vapor de uma substância é igual à pressão de vapor da atmosfera, que seja um atm, então começa a haver a evaporação. Também, como todo fluido, os gases possuem viscosidade, que é a resistência ao movimento desses fluidos, e também outras grandezas com pressão, volume e quantidade de matéria, que é o nó de molso, influenciam no comportamento macroscópico dos gases. Então, como eu falei para vocês, pressão, volume e temperatura são grandezas que influenciam no comportamento dos gases. Então, eu dei o exemplo da inspiração ou expiração de gases, porque, de fato, é isso que acontece. Nós estamos diminuindo o volume e aumentando a pressão quando nós respiramos, e quando nós inspiramos, nós enchemos os pulmões de ar, justamente quando nós diminuímos a pressão interna e aumentamos o volume dos nossos pulmões. Então, o processo de inspiração e expiração são processos que envolvem gases, justamente com essas quantidades aí que vocês estão vendo. Então, podemos entender de uma forma macroscópica, eu acho que eu já mostrei essa animação para vocês, em que nós temos o sólido como sendo um estado amaterial, também descompactado. Então, aqui é o estado sólido. Enquanto que no estado líquido nós temos uma certa agregação molecular, mas não é tão rígida quanto um sólido. Então, nós temos o estado líquido. E no estado gasoso, nós temos justamente o estado em que há uma absoluta separação entre as moléculas dessas partículas dos gases. Então, não há qualquer tipo de interação num gás propriamente dito. Então, de onde surgem essas observações de pressão, volume, temperatura e número de mols dos gases? Vem justamente do empiricismo, ou seja, vem justamente do experimento de laboratório. Então, a química, como você já deve supor, é uma ciência que tem uma natureza do tipo empírica, ou seja, ela depende de resultados experimentais. Então, o que quer dizer resultados experimentais? Simples dizer experimentos que eu faço em laboratório em condições controladas. Então, antigamente, ali nos séculos XV e XVI, já se havia um estudo sobre os gases, porque, afinal de contas, é muito mais fácil. Com pouca instrumentação, você consegue ter estudos com certa precisão utilizando os gases. Mas, então, era isso que a galera, ali no século XVI e XVII, faziam. Então, o comportamento dos gases e a forma que esse comportamento se traduz de forma energética, é justamente o foco da termodinâmica, foi estudado muito antes da ideia de átomo ou de molécula ou de ligação química. Então, os caras estudaram processos macroscópicos sem saber exatamente do que se tratava no processo microscópico. Então, essa é a beleza do estudo da matéria, porque já nessa época se tinha uma grande previsão e uma provisão de experimentos de dados que permitiriam que pudéssemos entender isso hoje. Então, é muito interessante que a gente perceba esse tipo de coisa, porque é fácil, com toda a tecnologia que nós temos hoje ao nosso alcance, verificar esse tipo de informação. Agora, imagine no século XVI e XVII, em que mal se tinha ideia de eletricidade, mal se sabia o que era elétron, o que era um átomo e assim por diante. Então, esse pessoal tem o nosso... Literalmente, parafraseando um cabalado no interior de Ceará, tem o nosso respeito tecnológico. Então, como eu ia dizer para vocês, a química tendo a natureza empírica, ela depende do experimento. Então, quais são as conclusões que nós tiramos desses experimentos? são justamente as leis empíricas dos gases, que são o quê? Conclusões das realizações experimentais sobre condições que eu já ia dar para vocês, condições controladas. Então, do que se tratam as condições controladas é quando nós temos um número de variáveis fixas menos uma, porque nós queremos variar uma em relação à outra. Então, a primeira relação de um gás, pelo menos historicamente falando, é justamente a lei de Boyle. Então, Boyle, ele era um nobre inglês, ele escreveu um livro em 1665 chamado The Skeptical Chemist. Então, na verdade, isso aqui é a escrita em inglês na época do rococó britânico, do século XVII, quer dizer The Skeptical Chemist, significa dizer o químico cético, em que ele apresentou justamente muitos experimentos, e um deles era justamente essa que vocês estão vendo aí. Então, nós temos uma quantidade de massa de gás que é fixa, e também a temperatura do gás que é fixa. O que a gente consegue observar é que pressão e volume, eles têm um comportamento inverso. Se nós aumentamos a pressão, diminuímos o volume, ou se nós diminuímos o volume, aumentamos a pressão. Então, o que é que nós conseguimos correlacionar nesses dados? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, como é que eu faço para remover a proporcionalidade? Eu insiro uma constante. Então, P é igual a K sobre V. Então, nós temos que o produto PV, na lei de Boyle, tem uma relação constante. Então, quer dizer que pegar qualquer ponto com o exponente de pressão e volume, ele terá um valor constante, e esse valor K, que é essa constante que nós estamos aludindo, tem uma dependência de natureza do gás. Portanto, dois gases não possuem a mesma constante. Ela vai ser independente da natureza desse gás. Uma coisa importante a frisar é que a lei de Boyle ocorre a temperatura constante. Então, nós dizemos que nós temos um processo isotérmico. Iso mesmo, termos calor, ou melhor dizendo, temperatura. Isotérmico, isotérmico não, né? Isotérmico é um processo cuja temperatura é constante. Então, quando nós temos pressão inversamente proporcionando um volume nos gases, nós estamos na lei de Boyle, processo isotérmico. Na lei de Charles, quando mantemos, quando fazemos a manutenção da massa do gás e a pressão desse gás também constante, a gente observa que o volume e a temperatura do gás aumentam de forma proporcional entre si. Ou, podemos dizer que o volume é diretamente proporcional à temperatura. E quando nós removemos a constante de proporcionalidade, a gente percebe que a razão entre o volume e a temperatura nos dá a constante do gás que, da mesma maneira que nós observamos na lei de Boyle, na lei de Charles, essa constante depende da natureza do gás, ou seja, depende da sua composição química. Mais uma vez, uma constante de um gás, nas leis empíricas, não são iguais para dois gases diferentes. E aqui, convim dizer, nós estamos em um processo de versão constante, então nós chamamos isso de um processo isobarico. E como vocês podem perceber também, nós temos que... Oi? Você não está gravando essa aula? Estou. Ah, perfeito. Porque eu não vi o simbolozinho de gravação, e eu fiquei com dúvida, mas está tranquilo. Pode confiar. Não é porque eu estou gravando... Espera aí. Porque eu estou gravando utilizando o OBS. Então está aqui, olha. Estou perfeito com o volume. Certo? Muito bem. Então, como eu ia dizendo, como a velocidade, não, o volume é proporcional à temperatura, nós estamos vendo aqui a formação de uma reta. Então, o que, de fato, nós estamos utilizando, quando nós calculamos a constante do lei de Charles, é nada mais do que o coeficiente angular de uma reta. Então, quando nós temos uma reta, nós calculamos o coeficiente angular, nós estamos calculando o que nós chamamos de declividade da reta. Ou seja, o quão inclinada a curva fica dentro de um gráfico. Ou você pode ter uma função constante, onde a declividade é nula. Então, praticamente, você não varia nada em função do que está no ísseo do x. Ou você pode ter alguma variação, justamente por conta do coeficiente angular da reta. Então, essa propriedade é observada nos dados experimentais contra Charles e também de forma semelhante a Gué-Lussac, na França, utilizando os dados de Charles, inclusive fazendo referência a ele na publicação sobre essa lei empírica. A gente observa que, quando a massa de um gás e seu volume se tornam constantes, a gente percebe que pressão e temperatura têm relação diretamente proporcional. Quer dizer, quando aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Quando diminua a pressão, a temperatura também diminui. Então, nós dizemos que a relação entre pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E aí, a gente insere uma constante para remover o sinal de proporcionalidade. Portanto, a constante dessa relação é igual a exatamente ao coeficiente angular que é calculado pela divisão dos dados da pressão sobre a temperatura. É assim que nós temos até aqui, com pressão, volume e temperatura, as leis empíricas. E no caso da lei de Gué-Lussac, nós estamos em um volume constante. Portanto, é um processo isovolumétrico. Você pode repetir, por favor? Porque eu não entendi como assim a temperatura você mantém a pressão. Você aumenta a pressão e aumenta a temperatura junto e eles se mantêm igual? É, exatamente. Lembra que nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, se uma aumenta, a outra necessariamente aumenta junto. Certo? Sim, entendi. Beleza. Então, nós temos também uma outra lei empírica, que é justamente a hipótese de Avogadro. Que, quando nós temos um processo cuja temperatura e pressão são fixados, nós observamos que, quando variamos a massa de um gás, ou seja, a sua quantidade de gás pode ser em massa ou em número de mols, nós observamos que o volume também aumenta. Então, nós temos uma outra lei empírica diretamente proporcional, que é o volume de um gás proporcional à sua massa. Então, da mesma maneira que fizemos anteriormente, nós removemos o sinal de proporcionalidade inserindo uma constante. Portanto, a constante será o coeficiente angular dessa reta entre volume e massa. Mas, não existe um processo, o nome do processo específico para a hipótese de Avogadro. Vocês podem dizer simplesmente que pressão e temperatura estão colocadas de forma constantes. Então, essas são as quatro leis empíricas que nós utilizamos dentro da fisico-química. E esse é o estudo inicial que fazemos dos gás com as leis empíricas. Então, eu esqueci de entrar aqui no colégio do meu celular, mas eu gostaria de perguntá-los se vocês têm alguma dúvida até aqui. Vocês podem falar ou podem utilizar o chat que eu vou olhar aqui a pouco. Até aqui, tudo bem? Vocês têm alguma coisa a falar para perguntar ou joga-los? Bom, por mim, é tranquilo. Não tem o resto pessoal, né? Pois é, Jonas. Por isso que eu estou a perguntar. Podemos continuar? Bom, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Continuando, é possível juntar todas essas leis em uma equação só? Com certeza. Nós chamamos essa equação de equação de Clapeyron. Então, essa equação de Clapeyron mostra para a gente a junção de todas as leis empíricas em uma única equação. Existem duas formas de demonstração dessa equação. Uma delas é uma forma algébrica e a outra é a forma diferencial. Claro que eu não vou apresentar para vocês a forma diferencial, porque não sei o que é que vai... Não há qualquer vantagem para vocês para saber o que se chega em uma lei empírica, nessa equação, usando equações diferenciais. Mas eu acho interessante mostrar uma forma algébrica. Então, quando a gente combina essas quatro leis empíricas, nós chegamos, como o nome já sugere, em uma equação chamada equação combinada dos gases ideais. Então, nós chegamos nessa expressão aqui. Vamos chamar essa constante C de R1, que nós vamos determinar mais adiante, que ela vai ser chamada de constante universal dos gases. Então, a equação combinada dos gases mostra que nós temos a relação PV dividido por T num gás supostamente ideal. E aí, como é que eu faço para determinar esse valor que é desconhecido? É justamente aplicando uma coisa chamada condições normais de temperatura e pressão, onde, na CMTP, nós temos uma pressão de 1 atm, uma temperatura em 0 graus Celsius e o volume em 22,4 litros. Sempre que nós estamos utilizando a temperatura dentro da química como um todo, nós sempre devemos referenciar a temperatura em escala Kelvin. Então, para que se convive a temperatura Celsius para Kelvin, nós temos a temperatura em graus Celsius mais 273,16. Então, esse é o fator de conversão para a temperatura em graus Celsius para Kelvin. Então, se a temperatura é 0 graus Celsius, a temperatura em graus Celsius na equação se anula. Então, a temperatura Kelvin no final é igual a 273,15 Kelvin. Assim, aí, nós chegamos no valor... Oi? Eles não tinham mudado alguma coisa do volume de 22,4 para algum... Eu não estou ficando louco, não, mas eu acho que a IUPAC mudou o volume. Não, não. Você está confundindo com as condições ambiente de temperatura e pressão, que é um outro volume. Ah, eu sei. 24,8. Entendeu? Ah, eu sei isso aí que eu confundi. Show. Pois é, porque são coisas diferentes mesmo, viu? É até difícil mudar porque esse valor, já é um valor conhecido há mais de 200 anos, e é pouco provável que eles mudem esse valor porque, como eu mostrei para vocês, os gases sendo... O estudo dos gases como sendo o estudo do PIR, é muito difícil que um modelo matemático possa suplantar o dado experimental que traduz a realidade. Então, é pouco provável que eles mudem, a não ser que haja alguma coisa que a gente não esteja sabendo, né? Então, é pouco provável que muda, certo? Muito bem. Então, substituindo os valores da CNTP dentro da equação combinada dos gases, nós chegamos no valor de 0,082 até mililitro dividido por Kelvin. Mas só que essa constante, ela tem uma limitação, porque o comportamento dos gases depende da massa do gás. Então, você já deve saber que a massa de um gás está relacionada ao seu número de mols. Então, nós precisamos inserir uma quantidade de mols nesse valor. Então, o que a gente faz? A gente divide esse valor R1 que nós obtivemos agora pelo número de mols, e aí sim nós encontramos um valor que é universal para qualquer gás. 0,082 até mililitro mol Kelvin. Então, quer dizer que essa é a constante universal dos gases. Então, a depender da unidade, pressão e volume que você esteja utilizando no estudo dos gases, você tem um valor de R diferente. Então, mas não se preocupe, dentro do que a gente vai estudar aqui na Fissurquímica para a farmácia, 0,082 até mililitro mol Kelvin já está de bom tamanho para vocês. Então, quando a gente substitui esses dados dentro da lei combinada dos gases, nós chegamos em PV igual a MRT, que é o valor que é a equação corrente da equação de Clapeyron. Certo? Qual a importância da lei da equação de Clapeyron na Fissurquímica e nos gases como um todo? Porque representa o modelo mais simples da matéria, no que diz respeito ao seu comportamento. Então, utilizando dados relativos a experimentos que refletem, como eu falei, refletem a realidade daquele sistema, então, a forma mais simples de a gente apresentar o modelo de um gás é justamente um gás ideal. Então, do que se trata, então, um gás ideal é um gás que tem uma baixa concentração, ou seja, uma baixa pressão. Então, nós chamamos esse tipo de gás de um gás rarefeito. Então, se você está com um gás muito diluído, que é uma concentração bem baixinha, nós temos também que a distância entre as partículas é muito pequena, porque se a quantidade desses gás é baixa, então, praticamente, vamos ter uma distância muito grande entre as partículas do gás. E, consequentemente, o volume molecular desse gás vai ser pequeno, ou vai ser um valor que tende a zero. Então, essa partícula de gás é tão pequena que o seu tamanho não influencia no comportamento de um gás. Então, como eu falei para vocês, fiquem sempre atentos aos valores da constante universal dos gás, porque, a depender do texto que vocês utilizarem, ou podem utilizar 0,082 atm litro mol Kelvin, ou podem utilizar 8,31 J mol Kelvin. Isso tem a ver com as unidades de pressão e temperatura que estão indicados bem aqui. Então, quando nós temos um atm de pressão, significa dizer que, nas unidades do sistema internacional, nós temos que um atm de pressão equivale a 10⁵ pascal, aproximadamente, e um litro de volume equivale a mil... Aliás, não é 10⁻³. Eu já ia perguntar se estava aqui. É, pois é. É 10⁻³. Certo? Então, quer dizer que, para cada mil litros, nós temos um metro cubo. Ou seja, para cada litro, nós temos 10⁻³ metros cubos. Certo? Então, se é possível imaginarmos um gás puro, como sendo ideal, também podemos imaginar que os gases, eles podem misturar-se entre si e formar uma solução gasosa. Por exemplo, o atmosférico, ele é uma mistura de gases, que tem 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases de menor quantidade, como gases nobres, dióxido de carbono, vapor d'água, monóxido de carbono, gás hidrogênio, gás metano e assim por diante. Então, assim como a gente vê no laboratório com soluções líquidas, os gases também permitem fazer soluções. Então, existe um conceito teórico que é justamente dado por Dalton. Mesmo o Dalton que propôs o modelo atômico da forma massiva da bola de bilhar, que definiu o seguinte, que a pressão total de uma mistura de gases depende das suas pressões parciais e depende também das suas quantidades. E essas quantidades são dadas pela fração molar. Então, a fração molar vai ser uma relação fracionária nos molsos de uma substância dividido pelo número de molsos total de uma mistura desses gases. Então, se nós sabemos que a pressão total é a soma das pressões parciais, como calculamos, então, a pressão parcial desse gás? Pelo produto da pressão total P, que é a pressão da mistura do gás, da mistura gasosa, pela fração molar Xi, que é justamente a fração ou percentual da quantidade em mols daquele gás dentro daquela mistura. Então, quando nós temos isso daí, nós temos a pressão parcial de um gás. Até aqui, dúvidas, perguntas, se vocês estão conseguindo acompanhar, se tem alguma coisa que gostaria de perguntar. Estou com o chat aqui aberto, se vocês quiserem falar por aqui ou pelo microfone, fique à vontade, tá? Tá, então, o número de molsos de uma substância qualquer é de gira pela quantidade de número de molsos da somatória de todos os gases. Isso, exatamente. Aí eu vou pegar essa quantidade que eu tenho e vou multiplicar pela pressão total, e aí eu sei quanto aquele gás e a seleção de pressão. Isso, exatamente. Tudo bem, até aqui? Podemos continuar? Beleza. É importante que vocês deem um feedback, se vocês estão entendendo ou não, certo? Não tem problema nenhum em perguntar. Também, se vocês quiserem perguntar depois da aula, não tem problema, mas vocês podem interromper a qualquer momento da aula, tá? Então, continuando, nós temos, né, como todo modelo, ainda mais tratando de um modelo simplificado, como é o modelo de Weperon, nós temos limitações do modelo de gás ideal. Então, essa limitação é justamente por quê? Você não pode desconsiderar o tamanho da partícula de um gás, muito menos a forma que ele pode interagir dentro de uma molécula. Da mesma maneira que, quando nós fazemos misturas e soluções, a gente sabe que vai chegar num tempo, quando a gente vai adicionando soluto ao solvente, que vai começar a formar precipitado no fundo do recipiente. Então, assim quer dizer que existe um limite daquela solução. Então, a gente não pode desconsiderar esses efeitos, porque nós temos aí uma interação do soluto com o solvente. Da mesma maneira, quando nós temos ou um gás puro ou uma mistura de gases, nós não podemos desconsiderar as interações intermoleculares entre essas partículas. Assim, considerando que a atração molecular, bem como o volume da molécula, são coisas que são relevantes dentro do sistema gasoso, O primeiro a determinar uma modificação ou uma correção do modelo de Kleiperon foi o Van der Waals, que era um físico holandês. Então, ele considerou que existem forças de atração dessas partículas de gases e que essas partículas de gases também teriam um volume próprio. Ou seja, eles ocupariam o espaço onde eles estariam guardados, estariam armazenados. Então, são duas coisas que não são consideradas no modelo de Kleiperon e que agora nós temos uma certa precisão para o modelo de Van der Waals. Então, quando nós tratamos do modelo de Van der Waals em relação ao volume, ele considerou um princípio que já é muito comum de todos nós, que é o princípio da impenetrabilidade da matéria. Quer dizer, você não pode colocar duas partículas no mesmo espaço de uma forma simultânea. Então, a partir desse princípio, ele considerou, no modelo que ele imaginou, ele considerou duas partículas de gases como sendo duas esferas e que essas esferas perfeitas possuem um raio. E aí, ele imaginou o seguinte, se o máximo que eu posso chegar é justamente encostar uma partícula de gás na outra, isso quer dizer que esse é o limite. Eu não consigo colocar uma partícula no mesmo local que a outra simultaneamente. Então, ele considerou um raio maior, que é a soma desses dois raios nessas circunferências, e essa área achurada entre essas duas partículas ele chamou de co-volume. Na verdade, não é exatamente o volume, na verdade, é a área que compreende essa região, que é a área na qual duas partículas não conseguem estar localizadas ao mesmo tempo. Ele chamou isso de co-volume. Então, o volume efetivo de um gás vai ser o volume do gás como se fosse ideal, menos esse volume que é excluído do modelo, que é justamente o co-volume. Então, o volume total, de fato, ele é menor. Se nós estamos diminuindo o volume de um gás, então, se a gente considerar uma lei empírica, nós estamos aumentando a sua pressão. Então, já de cara, a gente já tem uma diferença de quantidade de volume de pressão em relação ao modelo ideal. E quando nós temos atrações intermoleculares, é porque existe um tipo de interação causada ou por momento dipolar resultante de moléculas polares ou momentos dipolares induzidos nas moléculas apolares. Então, vai existir um momento em que, quando as partículas se aproximam, vai ter uma separação de carga muito rápida e aí elas começam a se atrair entre si. Então, vai existir esse fator e esse fator terá essa forma aqui, A dividido por V ao quadrado. São valores constantes, você não precisa memorizar. Você pode encontrar qualquer tabela de lido de fisicoquímica, você encontra esses valores. Então, esses valores no modelo de Van der Waals são colocados dessa maneira. Então, nós temos a expressão de Van der Waals modificada, que é da seguinte forma. P igual a RT dividido por V menos B menos A sobre V ao quadrado. Esse V barra, nós chamamos de volume o volume molar. E esse volume molar, significa que dizer o volume de gás por quantidade de matéria, ou número de mols. Então, é mais fácil se apresentar dessa maneira, porque quando você destrava o número de mols dessa equação, a equação fica de um jeito meio esquisito. Fica meio chato de entender como é que essa equação é escrita. Então, o valor de A tem unidade de pressão de volume de mol ao quadrado e a quantidade B, que é o qual volume, tem unidade de volume molar, ou seja, metros cúbicos por mol. Então, essa é a forma que a gente apresenta um gás ideal e um gás real. desculpa, gente. A garganta está ruim por conta, esquenta e fria, esquenta e fria, então, a garganta de um alérgico já nos abandonou. Então, como eu ia dizendo, as diferenças do modelo de Van der Waals são muito diferentes para o modelo ideal. O modelo de Van der Waals, ele também é um modelo incompleto, mas em comparação ao modelo de Van der Waals, ele é um grande avanço. Certo? Até aqui, meus jovens. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, alguma coisa que vocês gostariam de falar, por favor, fiquem à vontade. Eu só queria que você explicasse o modelo de Van der Waals de novo e se puder usar número, eu agradeço. Onde exatamente? Você fala do modelo em si? Não, é, da equação dele, porque essa parte do volume faz sentido, né? Não vai ter como ocupar, então, tudo bem, mas, esse lance de ver, essa fórmula linha do A dividido por V ao quadrado, tipo, eu não consegui entender ainda, eu visualizo melhor se você botar um número. Hum, tá, então, deixa eu recuperar uma aula aqui de gases. Deixa eu ver aqui para a fisicoquímica. A química, acho que nós temos tempo, né? Temos, isso aqui sim. Deixa eu catar aqui e já mostrar para vocês. Vou resolver um exigir isso. É isso que eu vou fazer mesmo. Acho que é aula 2. e já mostrar para a fisicoquímica. Aula 4. Aula 4. Pronto. Vamos aqui. Deixa eu apagar este. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para a aplicação do módulo de Van der Waals. Então, utilizando a equação de Van der Waals, calcule a temperatura na qual 3 moles de gás e SO2 ocupa um volume de 10 litros sob pressão de 15 atm. Então, foram dados os valores de A e B, que são valores constantes. E vamos lá. Primeiramente, nós já temos o número de mols de gás e SO2, que é igual a 3. 3 moles. Temos o volume, que é 10. Pressão 15 atm. falta achar a temperatura que a gente está pedindo. Então, nós temos o valor de A e B, e o valor de E com uma pressão em atm e volumen litro, 0,082 atm litro mol K. Então, a primeira coisa a fazer, cálculo do volume molar. Ou seja, qual é o volume molar? O volume do gás pelo número de mols. Então, quem é V? 10 dividido por 3, que é o número de mols, 3,33 litros por mol. Então, já calculamos o volume molar. Segundo, a gente aplica a equação de Van der Waals direto para achar a temperatura. Então, P igual a RT V barra menos B menos A sobre V barra ao quadrado. Então, já achamos que em V barra, basta que a gente substituir aqui com os valores que foram dados. Então, nós temos 15 atm igual a o valor de R, 0,082 vezes T, dividido por 3,33 menos o valor de B que foi dado. Então, a gente tem aqui, 0,0564. menos A, é esse daqui, o valor de A, 6,71 dividido pelo volume molar ao quadrado, que é 3,33 ao quadrado. Então, aqui, deixa eu puxar para cá, aqui é só álgebra mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês, 3,33 menos 0,0564, 0,082 dividido pela resposta. Então, esse valor aqui, 0,082 dividido por 3,33 menos 0,0564 é igual a 2,50 vezes 10 ao menos quadrado, vezes T, tem aqui a temperatura que a gente está multiplicando, menos menos 3,33 ao quadrado, 11,09. 6,71 dividido pela resposta, 0,605, vamos dizer, 0,61. Então, 2,50 vezes 10 ao menos 2T é igual a 15 mais 0,61, 15,61. E aí, quanto é que é o T? 15, 15,61 dividido por 2,50 vezes 10 ao menos 2. Então, 15,61 dividido por 2,50 que é igual a número de 2, 624,4 Kelvin. Então, é assim que a gente faz as questões, então coloquem sempre as unidades, os valores que foram dados, depois, depois vocês só fazem aplicar na equação, beleza? Entendido agora, gente? Agora sim, o equismo abre em reto. Muito bem, meus queridos jovens, vocês têm mais alguma coisa para perguntar? O A e o B vai sempre dar na questão, né? Sempre. Tá, tá tranquilo. É porque tem um PA, metro elevado a sexta... Não, 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 isso aqui são as unidades, certo? Então, esse PA aqui é de Pascal, de unidade, entendeu? Ah, tá tranquilo, se eles vão dar o A e o B, tá de boa. Mas aqui são as unidades. mais alguma coisa que vocês gostam de perguntar, meus jovens? Vocês têm colocado que o R era 0,082, alguma coisa ali para o MOL, MOL Kelvin. Hum. Esse MOL Kelvin a gente não usa, não substitui nada dentro dele, não, né? Você fala uma mudança de idade, não. E MOL e Kelvin já está dentro do sistema internacional de unidades. Ah, bom, então eu só uso 0,082, você não tem que multiplicar por MOL, por Kelvin, nem nada do tipo. Não, querendo ou não, você já faz isso dentro da equação, né? Porque... É, tem um volume... É, porque você vai, já, normalmente, você... Você nem precisa se preocupar tanto com isso se as unidades tiverem coerentes, se as unidades ficarem iguais. Porque, naturalmente, você já vai cancelando aquelas unidades que no final sobra só sobre aquela unidade que ficou faltando. Entendeu? O único porém aqui é que vocês não podem utilizar, por exemplo, se a pressão estiver em Pascal e o volume foi em metros cúbicos, você tem que prestar atenção na constante dos gases, né? Nesse caso, na conversão... Acho que eu até coloquei aqui. Na conversão de Atm para Pascal e de litro para metro cúbico, o valor altera. Então, nós temos aqui um valor de 8,31 Pascal por metro cúbico, que é justamente unidade de energia. então, vocês têm que prestar atenção nisso, vocês fizerem exercício para que vocês não estejam com os valores distorcidos. Certo? Ai, oi, 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 Vivian. Tá com o áudio ligado aí, Fê? Muito bem, então, eu acho que... acho que era isso. Mas, entendido, gente, a questão da unidade é importante para que vocês não se confundam, nem tenham resultado... não tenham resultado distorcido durante a aplicação da equação, certo? Beleza? Muito bem. Mais alguma coisa que eu gostaria de perguntar nos jovens? muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre... nós vamos falar sobre alguns conceitos de termodinâmica e como a gente consegue observar essa termodinâmica dentro das reações químicas. Então, mais uma vez, não será nada que vocês... não... não será nada que vocês ficarão com os cabelos arrepiados, porque a ideia aqui é mostrar para vocês a parte qualitativa da matéria. Então, nós vamos falar sobre trabalho, sobre energia, sobre calor... Vamos falar todas essas coisas que vão estar envolvidas também dentro do processo de... dentro do processo de fabricação, de manufaturação de medicamentos, né? Então, todas essas coisas fazem... fazem parte desse... desse conhecimento, tá? Então, meus jovens, eu agradeço a atenção de vocês. vou aqui interromper a nossa gravação. interromper a nossa gravação. interromper a nossa gravação. interromper a nossa gravação.